Música Nesta quinta-feira os parlamentares iniciaram as discussões da ordem do dia analisando a proposta apresentada pelo deputado Max Lemos que isenta da cobrança de tributos os imóveis de programas sociais financiados pela Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro, a CEAB Taxas de incêndios judiciárias e multas ambientais aplicadas pela Comissão Estadual de Controle Ambiental não serão cobradas A proposta também prevê que dívidas referentes a cobranças dessas taxas em datas que antecedem a aprovação desta lei devem ser perdoadas O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador A deputada Mônica Francisco apresentou proposta para criar o programa de promoção da igualdade étnico-racial no mercado de trabalho do estado do Rio de Janeiro A proposta tem o objetivo de formular e implementar políticas, projetos e ações públicas e privadas de incentivo à criação de vagas de emprego para a população negra e indígena A matéria aprovada ainda retorna para mais uma votação em plenário Também foi votado o projeto apresentado pelo deputado Pedro Brazão que obriga as concessionárias de rodovias estaduais a disponibilizarem, junto aos postos de atendimento, reboques próprios para motocicletas Segundo o texto, esses reboques serão utilizados para removerem das vias motos envolvidas em acidentes ou que apresentem pane elétrica e mecânica O texto, que recebeu cinco emendas, também determina um prazo de até 180 dias para que as concessionárias se adequem à norma Já o deputado Marcos Miller quer proibir empresas de TV por assinatura de enviarem cobranças ou qualquer outro tipo de aviso aos assinantes por meio de mensagens que interfiram nas programações exibidas Segundo o texto, avisos e cobranças devem ser feitos por e-mail, correspondência, telefone ou qualquer outro meio previsto em lei que não seja o que interrompa a programação assistida pelo consumidor O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador